Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nesse sabadão de sol, hoje dia 27 de agosto de 2022, estamos aqui na Praia dos Sonhos meus amigos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, uma praia bem movimentada aí, muitos já conhecem, sabem o que eu estou falando, é uma praia bacana mesmo, final de ano isso aqui ficou fervo meus amigos, não tem nem lugar de parar o carro e muito menos lugar de você sentar, uma cadeirinha, um guarda-sol, uma mesa. Só se chegar muito cedo, então é isso aí meus amigos, vamos registrar um pouquinho para vocês aqui, nesse sabadão de sol e calor, aqui na cidade de Itanhaém, marzão pelo jeito um pouco mais tranquilo, vamos chegar ali próximo para que vocês possam ter ideia né meus amigos? Olha que maravilha, eu gosto demais desse cantinho da praia aqui meus amigos, tem essas pedras, tem uma pontinha ali que a gente tem uma visão muito bacana, vamos ver se a gente consegue chegar ali e registrar para vocês tá? É isso aí, já agradecer a todos de coração, todos os membros do canal que dão aquela força, aquele apoio, muito obrigado meus amigos, agradecer a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos e pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal, clique no botãozinho vermelho e inscreva-se e faça parte aí da família Antônio Bazagra. Olha os artesanatos aí meus amigos, você tá doido, variedade mesmo hein? Opa, boa tarde, beleza? Esse aqui é o caminho que eu gosto meus amigos, aqui é bom demais, o pessoal coloca umas mesas aqui embaixo, uma sombrinha, família reunida, aproveitando esse lindo lugar aqui em Itanhaém. Quando a maré tá cheia meus amigos, a água vem aqui em cima. Hoje tá mais tranquilo, aparentemente começando a subir agora, mas tá uma maravilha. Nossa, toma cuidado aqui. Os amigos aqui tem um visual maravilhoso da Praia do Sonho, muitas pessoas vêm aqui ó, tirar foto, fazer uns videozinhos, registrar um pouquinho dessa beleza natural, criada pelo nosso pai, pelo nosso Deus. Olha que bonito. É, o marzão, até que tranquilo né? E o pessoal aproveitando ó. Vamos dar uma voltinha ali na hora da praia com vocês meus amigos, beleza? Então é isso aí, gratidão a todos. Muito obrigado mesmo pela companhia meus amigos, vocês são demais. 10.330 inscritos, se eu não me engano, só vocês mesmo pra dar essa força meus amigos. E já deixar uma dica pra vocês, quem não conhece ainda, você vindo aqui ó, por esse caminho, lá na frente ali fica a Praia das Conchas. Uma praia pequenininha, onde muitas pessoas vêm pegar conchas pra fazer artesanato né? Uma praia bacana, bem sossegada, mas pequena. Tem alguns vídeos no canal que eu fiz lá. Quem puder e quiser, dar uma registrada lá, uma conferida, eu agradeço. Bora, fazer uma caminhadinha juntamente com vocês aqui na orla da Praia dos Sonhos. Itanhaém, litoral sul de São Paulo, Brasil. Saí agora do trabalho meus amigos, tô de tênis né? Com uniforme aqui, então não vou até ali na areia. Mas, vamos registrar um pouco aqui dessa orla, que hoje está bem movimentada né? Como eu disse, sabadão de sol, a temperatura é agradável. Muitas pessoas desceram pelo jeito e vieram aproveitar aqui o litoralzão sul de São Paulo. Como é que tá essa maravilha né? Essa obra de arte do nosso criador. Infelizmente tem muitas pessoas que não sabem aproveitar né meus amigos. Acabam vindo, deixam lixo, bagunça, joga comida no chão. Meu Deus do céu. Então acaba poluindo um pouco né? Esse paraíso aqui em Itanhaém. Acredito que em vários lugares né? Vários litorais aí, sempre tem aqueles mal educados que não sabem preservar né? Não sabem curtir, aproveitar. Da melhor forma possível. Olha que top. Nós estávamos ali naquelas pedras meus amigos ó. A pontinha, sentido, e é Praia das Conchas como eu disse. Essa praia é interessante, ela tem um lugar que fica mais movimentado, mais cheio. Hoje mesmo é onde tem as barraquinhas azuis ali que a gente vai passar. Mas quando época de temporada mesmo, fim de ano, aqui fica o fluxo meus amigos. É gente demais viu? Como eu disse, não tem lugar nem para você sentar. Uma mesinha dificilmente você encontrar, só se você chegar cedo mesmo. Mas é uma praia bem procurada. E a gente fazendo aquela caminhadinha básica aqui né? Na Praia do Sonho. Daqui a pouco para casa. Vamos almoçar também. Senão daqui a pouco, aí se demorar muito chegar lá o bicho pega. Vamos fazer um videozinho para vocês rapidinho aqui, informativo, como a gente sempre gosta de fazer. Top, top, top. Gosto demais dessa praia meus amigos. E aconselho, quem puder vir conhecer, é só chegar. E aí a gente seguindo em frente, lá depois do morro ali, fica a Praia dos Pescadores também. Onde foi feita a novela da Mulheres de Areia. Uma praia também bem conhecida, bem movimentada né? Quando a maré está baixa a gente consegue chegar na ilha lá. É um lugar muito bacana, mas tem que tomar cuidado porque tem muitas pedras né? Então, de preferência conversar com o Salva Vida lá que ele vai te orientar onde é o melhor lugar para você fazer a travessia. E não tem perigo de se acidentar. Como eu sempre digo, todo cuidado é pouco. Aqui já começa a ficar mais tranquilo. Mas ainda tem bastante pessoas aproveitando, olha que maravilha. Top demais. Sentador. Pelo jeito as pessoas que vieram vão aproveitar. O fim de semana vai ser bacana viu meus amigos. Hoje já a previsão acertou na verdade né? Disseram que ia estar um solzinho bacana até 26 graus, 27. Amanhã é da mesma forma. Então é um fim de semana que vai dar praia. Quem veio vai aproveitar. Isso é fato. Vamos dar um zoom ali no mar meus amigos? Como eu não vou até lá, vamos dar um zoom aqui que está mais tranquilo. Para vocês verem como o mar está tranquilo. Água limpinha meus amigos. Poucas ondas. Hoje está um dia ideal para a criançada aproveitar né? Ficar no rasinho ali brincando. É isso aí. Continuar a nossa caminhadinha aqui. E agradecendo desde já a companhia de vocês meus amigos. Muito thanks very good a todos aí que acompanham o nosso simples trabalho aqui feito em Itanhaém para onde eu estou passando. Agradecer também a todos os amigos de fora do Brasil que acompanham o nosso trabalho também. Argentina, Portugal, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Indonésia. Indonésia também participando aí do canal. Muito bacana mesmo meus amigos. Muito obrigado viu? Vamos lá no somzinho aqui. Mas vamos que vamos. Acho que não vai dar problema não. Então é uma gratidão enorme a todos vocês de fora do Brasil aí. Os estrangeiros. Os gringos. Muito thank you very good. Very nice. Very special. Cê tá doido. Olha que dia maravilhoso meus amigos. E aí pedi para vocês, né? Quem quiser e puder. Deixa no comentário aí de onde você está assistindo o vídeo. Até onde o nosso vídeo chegou para a gente ter ideia, né? Dos locais aí. As cidades. Onde vocês estão assistindo, né? Muito bacana. É o que eu sempre falo. Faço um vídeo simples, informativo para vocês. E não imaginava chegar nessa meta aí de mais de 10 mil pessoas assistindo. Mais de 10 mil amigos, né? Aqui no canal. Que incentiva a gente a continuar o nosso simples trabalho. Isso é a verdade. O que eu sempre falo. Às vezes a gente não tá legal. O dia não tá bacana. A cabeça não tá legal. Mas quando a gente lê os comentários lá. Acompanha. Vê que as pessoas têm o maior carinho. Acaba animando, né? Meus amigos. Vocês que energizam aí. Dá aquela energia. Para que a gente possa estar gravando para vocês. É isso aí. Como eu sempre falo. Se não fosse vocês o canal nem existiria, né? Meus amigos. Estaria gravando aqui. Sozinho. Para mim e minha família assistir. Mas impressionante. O carinho que vocês têm. As pessoas que estão chegando. Os novos inscritos. Os novos membros. Gratidão a todos, meus amigos. Muito bom mesmo. Vou fazer até uma propaganda para o restaurantezinho que tem aqui, ó. Fejuca. Hoje é dia de fejuca, né? Aqui, ó. Feijoada do Caltri. 35 pila, meus amigos. Pelo jeito, vem completo, hein? Não está caro não, para falar a verdade, né? Acredito que sirva umas duas, três pessoas. Está bom até demais. Na praia, na beira da praia. Apesar que com esse solzão aqui, comer uma feijoada. Ai, ai, ai. Então, organismo forte, né? E aqui na orla da praia tem bastante comércio, tá, meus amigos? Restaurante, lanchonete, barzinhos. Então, tem muita opção aqui para vocês. Desde porção, refeições e bebidas. Já estamos chegando aqui no fim da orla da praia dos sonhos. E como eu disse, seguindo em frente, a gente sai lá na praia dos pescadores, meus amigos. Aqui é um forte, um farol aqui. Nem sei, será que pode subir lá para gravar? É melhor evitar para não ir uma confusão, né, meus amigos? Deixa quieto. Mas aqui não tem nem como. Então, é isso aí, meus amigos. Mais um videozinho para o canal. Agradecendo a todos pela companhia. Você que chegou até aqui. Pedir, se você não for inscrito, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos também. Dá aquela força aí, meus amigos. Deixa o like. Não se esqueça do like, é muito importante. Dessa forma, o YouTube acaba recomendando para mais pessoas o vídeo. Consequentemente, mais pessoas acabam se inscrevendo, né? Isso é uma forma de você estar ajudando o nosso simples. trabalho aqui, meus amigos. Sem gastar nada. Apenas deixando o like, curtindo e compartilhando, né? Então, é isso aí, meus amigos. Ficando por aqui. Desejar um excelente final de semana, abençoado, iluminado, com muita saúde e paz a todos vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, meus amigos. Sabe por quê? Porque eu fui! Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí